Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e você seja bem-vindo a escutar a minha voz de Itaquara Rachada hoje e abrir comigo dois pacotinhos de telas que temos aqui que eu não tenho certeza, uma eu tenho certeza que é Ruacan, que é uma tela que eu personalizei lá com eles e a outra, se eu não me engano, é Vershine, já já a gente descobre duas telas aqui, ah, essa aqui é a Ruacan que eu personalizei olha que beleza, como esse é meu, esse kit vai ficar pra mim acredite, é a minha primeira dessa aqui acredite você meu primeiro kitzinho aqui, de bandejinha da Ruacan, bem tortinho mas é uma bandeja boa e aquela pinça que eu amo várias pelinhas quadradas aqui, um Ruacan se o que é essa que você personalizou, vou mostrar só pra vocês terem uma ideia das cores ó, quase tudo em tom pastel, né? basta, é tudo em tom pastel praticamente eu gostei, ó tem uma coisinha ou outra com os furinhos atrás e Ruacan é bom só tá plastificado meio fora do contexto tanto que dá tempo fazer assim e, uff, saiu mas tá valendo e eu vou abrir porque ela, como eu comentei é de mim pra mim a loninha aqui mais molinha de Ruacan com o bababim na ponta charmosinho o bababim pus o corzinho no meio deixa eu ver a parte de cima a parte de cima tá aqui eles colocam sempre um durequinho aqui trinta e duas cores uma tela de trinta por quarenta personalizada na Ruacan e veio bem rápido não sei se vocês conhecem é a mãe da divina providência né? quem conhece aí o terço da divina providência a gente reza mãe da divina providência providenciai né? e segue Deus prover Deus proverá sua misericórdia não faltará então pra quem não conhecia ainda essa é a mãe da divina providência o tempo que eu fiquei aí desempregada Deus proveu nunca faltou nada e eu vou fazer a minha telinha da mãe da divina providência essa é pra mim vejam que maravilhas de símbolos que tela molinha que material bom que a tal da Ruacan tem é outro nível viu gente? não paga frete o preço não é tão caro mas é coisa boa Ruacan coisa boa e como ela não tem 310 eu acredito que não vai ter nada pulando aqui ó já planou o único lugar que não planou é onde eu não desenrolei em breve pegarei essa velinha e essa outra aqui que eu não lembro de onde que é deixa eu ver eu terminando minha tela da ponte lá de Londres eu já vou fazer a mãe da divina providência essa aqui essa aqui é uma que eu peguei nas moedinhas na verdade eu não peguei eu pedi e a Rose querida lá de São Paulo a Rose May pegou pra mim nas moedinhas EverShine pelo kit e pela falta de informação aqui é EverShine vai pra venda luzinha bora ver as cores as cores dessa tela é que são o Xiaomi da tela sente só essas cores vou deixar a imagem aí na tela sente essas cores ou o tantinho de preto que ela tem que é uma noite mas é uma noite colorida uma noite good vibes good vibes só de preto ela tem 6.987 quase 7 mil pedras mas o resto é extra colorido como diria o carioca extra em tons de verde são esses aqui uns tons de verde uns tons de rosa rosa mais rosa aí começa o laranja sobe pro vermelho vermelho queimado marrom aí chega da família aqui e azul 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 e tem uma fugitiva assim que eu não sei de cor que é mas olha que bonito que colorido que isso fica 34 cores 30 por 40 em quadrados essa paisagem que dá uma colorida no ambiente onde ela estiver essas são as duas telinhas do unboxing de hoje uma rua can personalizada uma evershine faz lá uma personalizada pra você também se eu não sei fazer personalizada entra lá no meu na minha playlist de customizadas que você vai ver que tem vídeo lá ensinando a personalizar telas no AliExpress tá bom gostou deixa o seu joinha não gostou deixa o que você quiser comentário se você quiser deixar o seu dislike também paciência né gente cada um dá aquilo que tem então obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui beijo até mais tchau